Meus caros amigos e amigas, eu recebi pela internet um vídeo que narra um teatro que foi realizado na PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu não sei se você sabe o que significa essa expressão, Pontifícia Universidade Católica. Universidade você sabe o que é, católica também você sabe o que é, e pontifícia quer dizer que está ligada ao Papa, que é da igreja. Então, a Pontifícia Universidade Católica passou por um problema esses dias que é o seguinte, houve a escolha do novo reitor. E quem escolhe o reitor das Pontifícias Universidades Católicas é o cardeal da cidade. Então, por exemplo, no caso da PUC de São Paulo, é o cardeal de São Paulo, Dom Odírio Scherer. E como é que ele escolhe o reitor? De uma lista tríplice, onde a comunidade vota, professores, alunos, funcionários votam, escolhem três nomes e, de acordo com o Estatuto da PUC, aprovada pelo governo, pelo MEC, quem escolhe um dos três é o reitor. E o reitor da USP escolheu o reitor que está em terceiro lugar, dentro da lei, dentro da ordem. Bem, um grupo de professores e um grupo de funcionários não aceitou, fizeram greve, fizeram até processo na Justiça. Inclusive, a reitora, que estava em terceiro lugar, que tinha assumido, foi obrigada até a deixar o cargo. E agora, o cardeal recorreu à Justiça e ganhou. Claro, claro que tem que ganhar, porque está no Estatuto. E a reitora, a que estava em terceiro lugar na lista, de acordo com a lei, com o Estatuto, tomou posse. Bom, em vista disso e outras coisas, esse grupo de alunos, professores, rebeldes da PUC de São Paulo, fizeram um teatro no Pátio Central da Universidade. Quem conhece a PUC de São Paulo, no Pátio Central, tem uma enorme cruz, bem grande mesmo, bem no centro do pátio. E ali, diante daquela cruz, alguns alunos, professores, acho que da área de teatro, fizeram um boneco grande, representando o Papa, em tamanho natural, com a mitra, com a túnica branca, com o crucifixo e etc., exatamente o Papa. E um teatro horroroso, zombando do Papa, debochando do Papa, escanecendo do Papa. E o título era esse, Decapitando o Papa. E como é que termina esta encenação teatral? Um sujeito liga uma motosserra, de verdade, e corta a cabeça do boneco que representava o Papa. E aí escorre um líquido vermelho para dizer o seguinte, nós precisamos cortar a cabeça desse homem. Veja que coisa horrorosa, meus irmãos. O Papa é um chefe de Estado. O Papa é o líder de mil e duzentos, um bilhão e duzentos milhões de católicos no mundo inteiro. Dentro da casa do Papa, porque a pontifícia é a universidade católica, pontifícia quer dizer, ligada ao pontífice. Dentro da casa do Papa, o Papa é hostilizado nesse jeito. Que coisa horrorosa. Que desrespeito tremendo. Que baixaria sem classificação. Eu penso que é preciso que todas as forças católicas repudiem algo desse tipo. Os leigos, os padres, os bispos, os cardeais da igreja. Nós temos que repudiar isso. Eu penso que é necessário até uma missa de desagravo. A própria PUC, desagrava a pessoa do Papa, a pessoa de próprio Cristo, porque o Papa representa Jesus Cristo na Terra. É o vigário de Cristo na Terra. É o representante de Cristo na Terra. Não é o substituto. Porque Cristo não tem substituto. Mas é o representante. Então, essas pessoas, dentro da pontifícia universidade católica, fizeram algo realmente criminoso. Eu digo criminoso porque, diante da lei, isso é crime. Ofender a religião dos outros, assim, publicamente, isso é crime, de acordo com o Código Penal Brasileiro. Não tem cabimento. Ora, se a pessoa não está satisfeita de estudar na pontifícia universidade católica, uma universidade da igreja, tem mil outras universidades aí que não são da igreja. A igreja foi a primeira instituição do mundo que criou as universidades, nós sabemos disso. Está no ano 1100. Universidade de Bolonha, Universidade de Oxford na Inglaterra, Cambridge na Inglaterra, Montpellier na França, Chormone na França. Quem fundou essas universidades? Coimbra, em Portugal, Vala do Olímpio, na Espanha. Quem? A igreja católica. A igreja católica é a matriz da universidade. Por isso que existe a ASPUC, as Podifícias das Universidades Católicas. São aquelas universidades que ainda estão ligadas à igreja e que têm uma função confissional. Agora, quem não está satisfeito, vai para outra universidade. Agora, respeite aquilo que está no Brasil, que está legalizado no Brasil e não pode ser tratado desse jeito.